Mel com pimenta no quarto boxe, repetir por lá vai se aproximando, vamos ao pulo de partida, a atenção foi dada a partida para o quinto páreo, com atraso a mocita desejada, vai tomando a ponta mamãe eu quero, lá por fora Mel com pimenta em segundo, já aparece em terceira mocita desejada, Lepeti Polar em quarto, na quinta colocação, atua a competidora Cripta do Vento, e última afastada, Great Vick, contorna a curva chegada, entram pela reta final, mamãe eu quero, tem vantagem, avança Mel com pimenta em segundo, mocita desejada em terceira e em quarto, Lepeti Polar, pisar a seta dos 400 do vencedor, vem com pressão a mocita desejada, com raiva do chão, já tomou a segunda, vem para cima da ponteira, que é, lá por dentro, a competidora, mamãe eu quero, não tem mais nada, já dominou aqui por fora, mocita desejada, vai livrando um corpo inteiro de vantagem, Mel com pimenta, e lá por dentro, mamãe eu quero, lutam pela segunda, mocita desejada, de corrida, hein, com dois e três, Mel com pimenta na dupla, cruzo a faixa final, mocita desejada, Mel com pimenta, mamãe eu quero e as demais, anota o nome dessa aí, Cunha, essa corre demais. Tá aí, não foi nossa indicação, Fernando Cury passou na frente, largou, ainda foi prejudicada na partida, foi levada lá fora, entrou na terceira colocação, engrenou e passou de viagem, a mocita desejada devolver.